Fala moçada, beleza? Vídeo extra aí do dia, acho que é importante, né? Pois é o seguinte, eu vou tentar resumir, pra esse vídeo não ficar longo Nas últimas semanas a gente viu aí uma série de polêmicas envolvendo censura aí por parte de elementos de extrema direita, capitaneados aí pelo MPL, né? Que é uma milícia ideológica exportada dos Estados Unidos pra cá Esses garotos aí, Kim Kataguri, Rolidei, Mamãe Falei e afins, esses cafajestes Eles são crios dos irmãos Colt e são bancados aí por grandes capitalistas E agora eles passaram a empreender aí uma cruzada contra obras de arte, contra exposições E faz ali um mix com grupos religiosos de modo a você atacar a esquerda O objetivo é esse, você censurar a arte pra tolir a liberdade de expressão do povo Só que eu não sou contra você lutar contra a censura Eu acho que é necessário você inclusive mobilizar o pessoal pra botar eles pra correr Não é você ficar aqui fazendo uma tia de repúdio não Vai ter exposição aqui no Rio, no Mamãe No Mamãe Falei, o Mamãe fica na glória Quando o Mamãe Falei estivesse lá no Largo do Machado, eu ia pôr ele pra correr lá Igual a galera fez em Curitiba, fez na Avenida Paulista Quando esses vagabundos forem lá pentelhar exposição dos outros, vocês botem pra correr É assim que tem que ser Eu acho que é uma derrota, é você dar razão pra essa turma Quando você se propõe a discutir conceito de arte com MBL, com Nando Moura Toda essa latrina que a gente vê aí nas redes sociais Só que o intuito do vídeo aqui é outro É que apesar de ser necessário você lutar contra a censura que eles querem impor no Brasil Você tem que tomar cuidado pra não estar sendo usado pra desviar o foco Porque eu falo isso lá, eu falei isso no vídeo do Cunho Museu Que aquilo ali tudo pode ter sido, eu acredito que foi, arquitetado Pra desviar o foco, porque naquele momento a Lava Jato estava desmoralizada E o Lula, ele ia depor naquela semana lá adiante do Sérgio Moro E aí veio o lance do peladão do Mamã Justo na semana em que estava se tendo um debate muito forte A respeito das ameaças do general Mourão E teve um outro episódio também na semana Se foi denúncias do Temer Ou seja, sempre que há Alguma lambança acontecendo Há um questionamento muito forte Ou algo que esteja para explodir Um ataque ao povo Eles desviam o foco de setores de esquerda Que são pautados aí Pelo imperialismo, pela mídia capitalista Principalmente Rede Globo Desvinham o foco para esse tipo de coisa aí A última foi uma reportagem aí da Rede Globo E uma polêmica envolvendo aí o Caetano Veloso Está até aqui na página dessa escória chamada MBL Essa escória é fascista aqui Que estão atacando aí o cantor Caetano Veloso Só que um detalhe Eu fui Eu fiz questão de procurar Na pauta do Senado e na pauta da Câmara Para ver o que estava para rolar nessa semana no Congresso E aí embora isso já vinha sendo noticiado muito timidamente Você não vai ver Dificilmente você vai ver isso no G1 Eu vi que teve no El País E em alguns sites locais Porque o relator disso aqui é um cara lá do Mato Grosso do Sul Que vai ser votado hoje Dia 10 do 10 Uma alteração No Código Penal Militar Em que você vai deslocar a competência Para julgar crimes dolosos Contra a vida cometidos por militares De volta para a justiça militar Você está aqui o texto da lei Vou colocar na descrição Isso é um retrocesso E casa perfeitamente Porque isso vinha sendo cobrado pelo general de Las Boas Para ter, entre aspas, um respaldo legal Quando o regime foi endurecido E até mesmo um golpe militar foi dado Porque veja bem Você ser julgado pela justiça militar Você é um soldado ali E mata uma pessoa ali A justiça militar é um civil Se eu não posso estar falando Posso estar equivocado Mas pelo menos no Rio de Janeiro É um civil para quatro militares oficiais Então é como você jogar com Boca Juniors Na bomboneira tomando de 2 a 0 já Você entrou em campo com 2 a 0 Na bomboneira ali Eu gosto de usar esse exemplo do futebol Que fica bem claro Torcida lá, apaixonada, pulsando lá o estádio Você joga lá, senta lá com 2 a 0 no placar Então é mais um mecanismo de repressão ao povo E a esquerda Grande parte dela Acabou desviando o seu foco Para esse negócio aí Peladão do mande Que, 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 que Mas o gênero na arte Na escola, né Já disse No dia que eu me propor a debater arte Com esses vagabundos Click time Não do mundo É só processar Que em Kataguiri Holiday Eu paro Não vou mais para a rua Fazer protesto Não vou mais falar na internet Eu paro Porque aí Eu estou dando razão Para esses caras A partir do momento que eu me proponho A abrir discussão sobre isso Entendeu? Tudo bem Eu sei que dá visualização aí Para quem faz vídeos É um pessoal meio liberal aí Boggs E essa turma aí Adora explorar esse assunto E Zinobre Que é rende, né Até os direitinhos vão lá E tal Até eu mesmo Você hipócrita Que fiz lá do Santander Mas você tem que entender Eu abro um parêntese aqui Que em momento algum Discuti com os rediáticos Esses caras Eu critico a censura Inclusive pontua esse lance aí De ser usado como Uma fumaça nos seus olhos E vai ser votado isso aqui No Senado Está na pauta do dia 10 do 10 hoje E é um retrocesso terrível Principalmente contra o pessoal no campo Nas comunidades carentes do Rio de Janeiro E até a Vanessa Graziotin Eu vou ver se eu consigo pegar aqui Que aqui tem o Todo o trâmite do processo legislativo Visualizar emendas A Vanessa Graziotin Ela tentou colocar uma emenda Para que isso fosse restrito Até o dia 31 de dezembro Quando fosse o É que é o prazo limite Do decreto do Temer E essa emenda foi derrubada Então inclusive isso é um mecanismo A ser utilizado Caso Queiram fechar o regime E dar um golpe militar Então Eu Tudo bem Você pode achar que eu estou equivocado Discute aí Já disse Eu não censuro ninguém Não esquento a cabeça com isso não Eu sou um cara bem democrático mesmo De verdade Mas Vê se não faz sentido Isso que eu estou falando E evitar A gente tem que evitar mesmo Cair nessas corridas de ganso aí Então é isso Galera Valeu Vou até mostrar aqui Que eu Pô Tive que logar aqui nesse Twitter também Até a senhora Luciana Genra Que é a defensora da Lava Jato Do judiciário Ela aqui Na mesma esteira Falando de censura E tal Enquanto isso Os caras estão deitando Enrolando E você que discute A questão de encarceramento De repressão do povo negro Você imagina com isso aí O julgamento Na justiça militar E tem um outro detalhe Vou ver Até se eu coloco aqui Se eu não me engano Tem um projeto de lei Na Câmara dos Deputados Que era até para ter sido apreciado Hoje também Que pensava vários outros Que deslocava para a justiça militar Também vamos supor Você invadir uma Instalação militar Ataques A instalação Algumas coisas assim Então quer dizer É mais uma medida repressiva Contra o povo A gente tem que ficar de olho Nesse tipo de coisa Então é um vídeo extra Não era nem um vídeo Que eu ia fazer Mas Eu estou com insônia também Eu vou dar um cochilo ali agora Eu acho interessante A gente trocar uma ideia Sobre isso aí Valeu Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço